E vamos continuar homenageando esse povo amado no Brasil que a gente ama tanto. Vamos lá! E vamos continuar homenageando esse povo amado no Brasil. Aê, 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 aê. Esquipa-me, 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 esquipa-me. E a saudade do meu coração. Minha vida é barro, esse país parece um dia de descanso feliz. Guardando as recordações das terras onde passei. Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, e verde, e verão. Mostra um sorriso, uma astral alegria, mais um beijo da vida. E a saudade do meu coração. Aê, aê. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia eu descanso feliz. Guardando as recordações das terras onde passei. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia eu descanso feliz. Chuva e sol, poeira e carvão. Ponte de casa, sinto o roteiro, mais uma estação. Esquipa-me, 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 e a saudade no coração. Aê, 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 aê.